Pessoal, notícia muito urgente, desembargador fala em prisão do ministro Alexandre de Moraes pelas Forças Armadas. Desembargador aposentado do TJDFT, Sebastião Coelho, disse que a solução será prender Alexandre de Moraes por cometer crimes ao tomar decisões no âmbito do inquérito ilegal das fake news. Então, desembargador aposentado Sebastião Coelho fez um discurso nesse último domingo 20 em cima de um trio elétrico na manifestação em frente ao quartel-general do exército em Brasília. Coelho deixou a magistratura no último dia 17 de setembro, após 30 anos e 11 meses no TJDFT. Além do cargo de desembargador, ele atuava como vice-presidente do TRE Distrito Federal. Então, em frente ao QG do Exército, Sebastião Coelho disse que 80% dos juízes e juízas do Brasil, de primeira e segunda instâncias, não estão de acordo com o que está fazendo o Supremo Tribunal Federal. Abre aspas, a solução será prender Alexandre de Moraes. E eu dou a base legal para isso. Temos de fazer tudo de acordo com a instituição e com as leis. O senhor ministro Alexandre de Moraes, há muito, não respeita a Constituição, afirmou. Então, pessoal, de acordo com Sebastião, qualquer cidadão poderia prender Alexandre de Moraes por estar em fragrante delito. Mas não deve fazer isso por ausência de força necessária para fazer cumprir a ordem. O aposentado disse então que quem deveria tomar providência é o Senado. Mas como não o faz, resta o presidente da República convocar as forças armadas para efetuar a prisão de Alexandre de Moraes. Abre aspas. O Código de Processo Penal, em seu artigo 29º, estabelece que quem de qualquer modo concorre para o crime está sujeito às mesmas penas. Assim, se algum dos ministros do Supremo Tribunal Federal der habeas corpus para Alexandre de Moraes, ele também poderá ser preso. Vai fechar o Supremo? Não. Convoca-se os ministros do STJ, Superior Tribunal de Justiça, para substituir até que tudo se normalize. Argumentou.